Nosso canal tem o objetivo de ajudar a encontrar conforto e força para todos os momentos de nossas vidas. Juntos em oração somos mais fortes. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe. Ó Cristo ressuscitado, da morte vencedor, por tua vida e teu amor, mostraste a nós a face do Senhor. Por tua paz com o céu a terra uniste o encontro com Deus a todos nós permitiste. Por ti, ressuscitado, os filhos da luz nascem para a vida eterna e abrem-se para os que creem as portas do reino dos céus. De ti recebemos a vida que possuis em plenitude, pois nossa morte foi redimida pela tua e em tua ressurreição nossa vida ressurge e se ilumina. Volta a nós, ó nossa Páscoa, teu semblante redivivo e permita que, sob teu constante olhar, sejamos renovados por atitudes de ressurreição e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade para contigo nos revestir de amor e imortalidade. A ti, inefável doçura em nossa eterna vida, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. Feliz Páscoa! Cristo vive meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus!